Olá, boa tarde a todos do Jornal Florianópolis. O Jornal Florianópolis está na Ilha da Madeira para mostrar ao mundo e aos portugueses residentes no Brasil e não só, a todos os brasileiros que querem visitar, passar férias em Portugal, na Ilha da Madeira, que é uma zona excelente, tem belíssimos hotéis, belíssimos alojamentos, alojamento local e tudo isso, tem neste momento um dos maiores hotéis da Europa, que é o Saboya Palace, que é mesmo no centro da Madeira, no Funchal, e tem aqui uma zona onde pode passar umas belíssimas férias, ou até vir viver, porque não, mas é uma zona lindíssima e nós temos vários vídeos que queremos publicar sobre a Madeira, sobre várias viagens aqui dentro da Madeira que nós fizemos à Ribeira Bravo, a Machico, a várias zonas da Madeira que nós fizemos e aos belíssimos restaurantes que também existem aqui, à terra do Cristiano Ronaldo, do CR7, nós estamos aqui para ver, tivemos de assistir a um congresso da diáspora portuguesa, que é feito anualmente pelo governo regional, pela Madeira Invest, que é por conta dos investimentos que muitos imigrantes da Venezuela, da África do Sul, fazem aqui à Madeira, investimentos que a Madeira está em expansão O que tem vendas? O que tem vendas? A Cymes do Sul, em fund input margin Tem estes, estes onimons de turismo, onde as pessoas podem 1941, oufm oufm e com a métura comprar o ticket de a sua passagem e ir visitar a Ilha da Madeira. Nós estamos aqui em que vim da zona Ribeirinha, aqui da Ilha da Madeira, no fim do Rio de Janeiro. Nós estamos no Comissal, neste momento estamos no Comissal, para que conseguirmos mostrar a todos, do Jornal da Aeronópolis, da Promove Portugal, da Rádio Promove Portugal, e é isso que nós estamos a mostrar Portugal ao mundo, aos portugueses, aos não-portugueses, como se pode dizer assim, e a todos que queiram visitar a Ilha da Madeira e passar cá umas belíssimas férias de repouso, de descanso, ou porque não, vi viver para cá. E ao vir viver para cá, consegue-se ter uma belíssima vida, ar puro, e tudo isto como conseguimos e consegue ver nesta magnífica Ilha. Nós estivemos aqui, nós estamos também uma parte hospedados num estúdio de uma rede de hotéis, de cadeia de hotéis também, e onde isto é maravilhoso, como se pode ver. Para quem quiser uma estadia mais ou menos de luz, conforto, tem sempre o Savoia Hotel Palace, que é um dos melhores hotéis da Europa, ou o hotel do CR7, que é aqui em frente, que devemos passar por lá, ou então, se quiserem uma coisa mais discreta, também têm aqui um alojamento local, e isso nós iremos dar sempre referências, para que as pessoas possam estar cá, vir até cá, vir até ao turismo, fazer turismo da Madeira, contactar, quem queira investir na Madeira, pode o fazer, tem que contactar a Madeira Invest, porque a Madeira Invest é um organismo que os pode ajudar na solução de investir na Madeira, por isso, já sabe, se quiser investir, um bom investimento, a Madeira está nessa, contacta a Madeira Invest, e a partir daí, nós conseguimos, conseguimos toda essa situação, quando vamos, temos aqui a Marina, a Marina da Madeira, está aqui no Funchal, que é onde nós estamos, barcos de pequeno porte, neste momento, são barcos de pequeno porte, mas há, também, vêm cá, paquetes de luxo, também, mas numa outra área, aqui da Marina, mas como se pode ver, a zona marítima, está aqui, vamos lá, 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 tchau, 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 tchau Isto é a zona marítima onde estão os barcos de recreio, de turismo, pequeno porte, estão todos aqui e é isso que nós queremos também mostrar para quem queira vir à Madeira, quem a vir de barco tenha o seu barquinho, vindo aqui tem aqui a marina que nós vamos mostrar aqui mais em pormenor para quem queira vir assim já poder ter a noção da marina do Funchal. Aqui também tem turismo, aqui também tem barcos de recreio, aqui também tem que queira visitar várias partes da Madeira, via marítima, também tem. Como podem ver este é um barco onde leva várias pessoas e isso quem quiser pode o fazer. Tem aqui um magnífico jardim, está muita área em construção aqui, está uma grande expansão a nível de construção, de investimento. Como nós podemos ver aqui há vários tipos de barcos, até parques de recreio estão aqui. Há muita gente, muitos turistas agora aqui no verão na Madeira, de várias origens e como eu estava a dizer, quem quiser investir na Madeira, pode o fazer através da Madeira Invest. Basta contactar a Madeira Invest e consegue ter toda a informação como investir o seu dinheiro. porque hoje em dia os bancos não estão a dar nada, por isso às vezes... como conseguem ver este barquinho, que também dá para recreio, já sabe, é contactar estas instituições, e o turismo da Madeira, que hoje tem todo o tipo de informação que pode chegar até si da maneira mais fácil. Tudo o que se passa na Madeira, a nível do turismo, contacte o Instituto de Turismo de Portugal, ou o Instituto da Madeira, ou o Instituto da Madeira, ou o Instituto da Madeira, que consegue ter todo o tipo de informação. Mas, através do site da Madeira Invest, ou através do turismo da Madeira, até no Youtube tem lá muita informação turística da Madeira. E agora estamos aqui a ver um barco, ou como se chama dizer, novo, a imitar o antigo. Se nós virmos aqui toda a Madeira que se pode ver aqui do Funchal. E aí, vamos lá, vamos lá. E isto aqui também é a parte que nós estamos a caminhar onde vai ser realizado o Rally da Madeira. E aí, vamos lá. A área do Rally da Madeira, da promoção do Rally da Madeira, os 600 anos da Madeira, está ali www.madeira600.pt. Como podem ver aqui, é a área de promoção do Rally da Madeira, Rally Vinho da Madeira, está aqui... Às vezes quem está habituado a tanta coisa, às vezes até se engana... Mas, é uma área... É uma área enorme de lazer... Então, vamos lá. E aí, vamos lá... VINHO DA MADEIRA, 600 ANOS Aqui como se está a ver, VINHO DA MADEIRA E é aqui que vai começar, quando começar o Rally VINHO DA MADEIRA É este espaço aqui, vai ser realizado um evento, a abertura do evento aqui VINHO DA MADEIRA Agora nós temos aqui um carrinho, uma relíquia Uma relíquia da madeira Por isso nós vamos tentar aqui andar mais Agora nós vamos aqui a caminho do hotel CR7 Toda esta área de lazer, de turismo E é isso que nós vamos sempre mostrando aqui Zona de turismo também, quem quer aqui um geladozinho Aqui no meio do jardim Na parte ainda da marina Olha, no calor, se o calor chegasse ao calor que existe em Paris É uma belíssima piscina Esta fonte Que está aqui Aqui tem outra, outra fonte Tem estas partes lindíssimas Estas casas lindíssimas Antigas Este autocarro de turismo antigo Para quem quiser dar uma volta, uma volta no tempo Já sabem, tem aqui este tipo de autocarro turístico Nós vamos aqui voltar a qualquer momento à emissão, ao vídeo Para mostrar mais sobre a madeira Um forte abraço a todos Tchau Tchau